Na vida é assim, meu amigo. Dias de luta, dias de glória. Nem todo dia é dia santo, nem todo povo podia dar aqui umas 10 frases prontas pra dizer que hoje não tô feliz. Roda a vinheta. Eu compreendo que não dá pra ter tudo na vida. Então esse programa aqui já teve comida de Natal, já teve o que mais que teve de comida aqui? Sobremesa. Top, salgados, coxinha, bolinha de queijo, hambúrguer. Aliás, cometemos o maior crime da história desse programa. Qual? Que é Frutos do Mar Ficar Atrás de Pipoca. Eu vou falar isso todas as vezes. É o maior crime da história. Eu sou cobrado por isso. Já vou começar. Já vou começar. Eu sou o maior crime. Vou falar toda vez. Já vou começar com o Trau Pai de Leite. Namora tua mulher aí, Fábio. Porra, chato pra caralho. Namora tua mulher aí, Fábio. Bom, dito isso, vocês pediram... Temos que registrar toda a vida. Vocês pediram muito. Eu orei todos os dias pra que vocês não fossem atendidos, mas a gente não consegue ter tudo na vida. Faremos hoje um programa sobre frutas. Saudável, né? Porque quando é comida merda, a gente se esbalda. Quando é nature... Isso aqui é natureza. Exatamente. Isso aqui é terra. Açúcar pra caralho. Plaventa terra. Açúcar pra caralho. É, mas devem brotos do chão. É, frutose pra caralho. Brotos do chão. É natureza. É saúde. Todo mundo fez exame de sangue recentemente pra saber se não tem... Taca diabetes. Ah, eu fiz um... O meu migrote tá de boa. Mas a frutose é açúcar bom. Exatamente. Não, é bom. É bom. É mais em excesso. Tipo assim, quando você era mais novo, não tinha um... Come tua fruta, Jorginho, caralho. Tinha, não. Aí o que que acontecia? Não. Eu não tinha esse poder de legal de mandar foda-se. Eles faziam vitamina. Aí batia uma porrada de fruta no liquidificador. Toma. Toma. Cheque da natureza. O Jorge pegou ali aquela mudança entre os pais que chegavam e falaram... Não quero comer. Você não tem querer porra nenhuma. Vai comer. Então ele pegou, né? Que é isso. É isso. Que mais recentemente, nós somos pais bundões, né? Perfeito. Que a criança diz que não. Você fala, ah, tá bom. Tem algumas frutas. Eu tenho a tese que, assim, nas condições boas, tipo assim, uma manga gelada já cortada. Nossa senhora, meu pai. Cara, é... É doce. Não, é uma sobremesa foda. É um doce. É um doce. Foda. 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 Tipo assim, boa. Tipo assim, eu trocaria por alguns doces. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Por alguns doces. Enfim, a gente vai chegar na manga. Eu peço desculpa se o meu humor não for o melhor possível até o fim do programa. Eu não tô feliz com isso. O Jorge Vila falou assim, dá porra da nota logo, caralho. Só obrigado a gostar disso aqui. Por exemplo, tem umas coisas aqui que eu não sei nem o nome. Pô, tem uma... Olha, essa pitaia tá bonita, hein? Pô, isso aqui não sei nem o nome. Toma. Não tá na ordem da... Não, não. É a ordem da quitaia. É a ordem que as frutas chegaram. Mas por quê? Os caras tão acabando com você. Os caras tão comprando no sacolão ainda a fruta, no hortifruti? Eu vou... Porra, agora que vocês tão comprando... Vieram hoje pra te irritar, Jô. Vieram pra me deixar pôr. Quando tu foi no mercado municipal de São Paulo, porque o mercado municipal aqui de São Paulo tem essa, né? Bagulho de fruta. Prova aqui. Aí tu prova. O cara quer te comprar 380 contas. É um golpe, né? Se eu for no mercado municipal de São Paulo, não caia nesse golpe. Você não provou nada, não comeu... Nada. Foi só no sanduíche de mortadela. Lanche de mortadela lá em cima. Claro, tipo assim, uma pergunta. Não tem fruta que você gosta? Tem. Tem. Chegaremos lá. Vocês saberão. Vocês saberão. Boa. Gosta, tipo assim, você compra. Não enche uma mão, tá? Tem na tua casa agora uma fruta? Eu não compro fruta. Na minha casa tem, minha filha come. Eu não compro fruta. Eu não compro fruta. Eu nunca fui ao mercado sozinho comprar uma fruta. Então sabe o preço de um quilo de barão. Eu não faço a menor ideia. A menor ideia. Vamos começar com qual aí? Vocês querem escolher a ordem? Não, puxa aí alguém, pô. Não, vou pela ordem da esquerda pra direita. É porque a minha ordem tá diferente. A mesa do Vitor Sérgio já tá toda zoada, Jorge. Então você puxa ordem, Jorge. Você manda. Você é o nosso misto em fruta. Você é o nosso misto em fruta. Morango é real. Morango tem um hypezão, não tem? Morango é absurdo. Morango é um fenômeno. É, queridinha. Caralho, esse morango está foda. É uma das grandes frutas do mundo. Então. Porque ela tem coisas de morango. Ela é bonita. Ela é bonita. Isso admiro. Ela serve, tipo assim, uma bacia disso aqui gelado na sobremesa é uma boa sobremesa. Mas tem o problema, a questão ao morango, ele é sazonal, não é? Ele é muito sazonal. Ele tem época, né? Pô, isso aqui tá bom pra caralho. Isso aí é a vantagem do hambúrguer, né? Você pode comer 12 meses na hora que isso aqui tá... E ele tem uma questão também que a fruta é que pega muito agrotóxico. Esse tem um problema. Caralho, é mesmo? Não sabe mesmo. É. A questão do morango é a seguinte... Boa, eu não toco isso aí. Porra. A questão do morango é a seguinte... E o Jorge vai deixar lá. Vai ficar aqui. A questão do morango é a seguinte... Até falava... Conversávamos informalmente sobre morango e o Wallace tinha um ponto dizendo que o morango, ele sempre precisa de um complemento. Isso, é verdade. Que ele sempre precisa de um chantilly, precisa de um... Não, pra ele ficar fodacho. É porque eu não tava falando aqui. Só fica bom quando bota leite condensado em cima. Então, pode ser... Já cai ponto, hein? Então, mas peraí, mas peraí. Mas deixa eu só falar. É verdade. É. Vai lá. Não, precisa de um chantilly, precisa de um leite condensado, precisa de coisa lá de... Chocolate, pô. Não, do outro lado. Do Nutella. E a Nutella, se quiser anunciar aqui, a gente faz um programa só com coisas sobre Nutella. Eu faço programa comendo um pote de Nutella. Exatamente. Não tem nenhum problema. Metade dele, né? Porque vai ter que parar no meio e faz... E isso era um bom argumento. Isso era um bom argumento, porque os morangos aqui no Brasil normalmente são um pouquinho puxados pro amargozinho ali. Estive eu, em janeiro, nos Estados Unidos, e o Pedro Certeza morar lá, pode dizer se eu não sei se comia morango na época. Aí cheguei lá no mercado, tinha lá uma caixa de morango 8 dólares. Eu olhei e falei, pô, tá meio barato. Meu irmão, é um morango doce. Doce. Um morango assim, doce. Você come só ele, não precisa de Nutella. Fruta 01, a impressão que eu tenho é que a fruta 01 lá é morango, é a fruta brava lá. Cara, porque assim, o morango duro, ele é bom. Ele é bom, ele é bom. O morango com chantilly é um burro. O morango com chocolate é inacreditável. E que eu acho que tem outras frutas que o ápice dela não precisa de ninguém. Vai ter algumas frutas que o ápice dela não precisa de ninguém. O ápice do morango precisa de alguém. E o morango também é uma fruta ligada à sedução, à sexualidade. É verdade. Caralho, é verdade. Cara, eu acho que é nóis. Muito, muito, muito. Eu acho que é nóis. Porque ela é popular no mundo inteiro, pô. Não, acho muito. Oito. Então, é porque ela é muito popular de coisas feitas com morango. Mas então, mas... Que tem um gosto diferente de bolo, vários deles. Bala e tudo mais. Tem gente que tem um ponto que eleva ela. Mas tem gente que adora derivar e não gosta de morango. Que o sorvete de morango... Mas você tá emulando um gosto da fruta. Tudo bem. Você tá emulando quase sempre a fruta. Mas não é parecido. Essa é a questão. Não é parecido, pô. Eu acho que a fruta em si, comer a fruta em si, eu acho que é a nota 6. Sorvete de morango deve ser dos sorvetes de fruta? Deve ser o mais consumido? Limão é muito... Ah, não, é de pote sim, de pote sim, com certeza. Pô, bolacha de morango, fecheada, pô, caramba, luta de banana. Mas, por exemplo... Acha? Futa paulista mesmo, né? É, é, é. Ele tá brigando com o que a empresa coloca lá na embalagem, mas tudo bem, não vamos entrar nesse... Aliás, essa é uma boa... Podemos fazer um programa sobre isso, hein? É um bom programa sobre isso. É um bom programa sobre isso. Podemos fazer um programa sobre isso. Eu tenho certeza que é um Instagram só pra isso. Podemos falar sobre questões de língua, né? Regionalismo, regionais, muito bom. Então, dito isso... Hoje vai ter daqui a pouco na tangerina. Acho que isso é uma nota 6, eu acho. Eu coloco a nota 6. Enquanto fruta, eu coloco a nota 6. Enquanto fruta, eu vou balancear, então. Um quer 6, outro quer 9. Vamos de 7. 7, tá bom. 8, 8. Não, 7. 7, 7. Não tem 6 frutas de morango. 7, 7, 7. É que eu acho que também... Eu tô com certeza, acho isso aqui. Não tem 6 frutas de morango. Mas eu também não sei se tem, não. Vamos ver, vamos ver. São 7, né? 7, gere uma aí agora, Wallace. Vamos de melão. Pode ser melão? Melão. Melãozinho? Melão. Não gosta? Não, melão é o mais conhecido que o mamão. Tu errou o nome da fruta, pô. Vai tomar no futebol. Aí fodeu, pô. Aí é foda. O camarada errou o nome da fruta, pô. Mamão. Mamãozinho? Sem problema. Vamos de mamão. Mamão? Mamão. Mamão não é minha parada. Mamão eu seguro pro zero. Segura pro zero? Acho que é muito, véi. Pô, mamãozinho é bom, pô. Tem coisa pior. Eu tô hateando demais o mamão. E vou falar um negócio pra você. É que você provavelmente não tem problema pra comer o cabelo, sonheiro. Caralho, talvez eu tenha pedido a fruta errada no início do programa. Vai dar vontade de cagar daqui a pouco. Observe, observe. Não há uma certa incoerência o cara comer a fruta que ele sugeriu segurar pro zero? Você é zero no clube. Ué, você comeu, você segurou pro zero, você comeu. Não, 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 não. Mas eu, pô, pô... O mamão zero é zero, pô. O cara comeu zero. Eu acho que no Brasil... Isso seria um problema péssimo pro seu programa. Pô, a 10 em torno ele vai passar mal. Vai ter uma overdose de comer. A mão, a nota 10. Mas que fruta é maravilhoso. O mamão no café da manhã é muito grande no Brasil. É, pô. É muito grande. É muito grande, pô. E o meu café da manhã é bonito, assim. Sempre tem alguém com a mãozinha ali tirando as paradas. Exatamente. Um dos sucos... Café da manhã de hotel, um dos sucos. Normalmente acaba rápido. Mamão com açúcar, pô. Mamão com açúcar. É uma expressão. De expressão maravilhosa. É porque é tão bom. Eu adoro açúcar. Eu não acho. Eu acho sem graças que o gosto não é dos melhores. Mas comeu. Mas enfim, mas como? Mas uma das frutas, um dos sucos que mais mistura é o mamão com laranja, né? Então assim... Eu vou te falar, eu sou um apreciador de mamão. Eu gosto, mano. É, eu não comprei o mamão. Eu gosto muito, não. Mas se tem, às vezes eu dou uma... Mas realmente, brigar pra zero, acho que eu exagero. Tem gosto de adoçante, não tem, mamão? Não, eu acho que... É, então. Do adoçante ruim, né? Tá. Entendeu? Mas eu acho brigar pro zero exageradíssimo. Tá, tá bom. Não vai passar de dois também. Três. 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 É alto, hein? Um trezinho. Nenhuma cabeça. Nenhuma cabeça. Nenhuma cabeça seria quatro. Mas... Um trezinho, um trezinho. Vocês que sabem. Quatro, gente. Pelo amor de Deus, tá? Todo café da manhã. Eu acho que talvez seja a fruta que tem muita gente que come todo dia mesmo. É, porra. É. Tem gente que só consegue cagar de manhã porque come mamão. Exatamente. É mamão e active. É active. Resolve pra eles. Deixa que eles resolvem. Eu não vou me meter numa discussão envelada por baixo. É, do jeito nenhum. Do jeito nenhum. É verdade. É verdade. É uva. Vocês querem falar de uva? Tá bom. Vambora. Uva. Uva B. Muito grande. Pra mim, vai... Pra mim, brinca pro nove. Vai pro nove. Pra mim, segura. O senhor tá perguntando qual uva. Ah, é porque tem verde, tem a roxa. É, não. A gente tem a verde. Vamos com a verde aqui. Então, nós estamos com a verde por enquanto. Eu prefiro a roxinha que tem a casca que é muito, muito boa pra mim, mas a uva é qualquer um. Tá muito boa, Jorge. Eu acho que é nove. Uva é legal. Pra mim, segura. Mas a gente me dizia, tá uma uva. Também é uma expressão muito grande. Pô, isso aqui tá uma uva. Tá uma uva. Tu acha que a vida é uma uva? É. Tá achando que a vida é uma uva e é muito boa. Tem morango também. Essa aí eu acho mais com morango. Morango, é verdade. Ah. E tem aquela chupa essa uva, né? Que depois vem a chupa esse evento. Chupa que é de uva. Chupa que é de uva e chupa essa manga. É, são duas. A atualização da uva sem caroço ficou 100%, entendeu? É, perfeito. Ela tinha um defeito, que era ter caroço, que era natureza, no caso, né? Aí a gente botou o bagulho pra fuder a uva e ficou sem caroço. A gente cai e cai. Inclusive, eu tava contando uma história aqui antes, que eu tava morando nos Estados Unidos. Um moleque tava comendo uma uva na sala de aula. Eu falei, qual é, irmão? Me dá uma uvinha aí. Só pra saber, ela é com ou sem caroço? Ele falou, com ou sem o quê? Eu falei, caroço dentro. Tem caroço dentro? Aí ele falou, uva não tem caroço. Eu falei, tô idiota? Aí ele perguntou pra sala inteira, 40 pessoas. Ninguém das 40 pessoas da sala dos Estados Unidos sabia que uva tinha caroço. Pô, isso é mesmo. A alimentação da rapazada lá. Uva é muito boa. Posso usar um argumento pra segurar essa fruta paridade? Eu ainda prefiro a roxa. Posso usar um argumento? Olha que essa uva gringo paridade. Jorginho me comeu. Duas. É, exatamente. Comeu duas. Essa é que você compra? Estamos diante de um... Não, não come. Não é essa que você come? Essa que quando aparece eu come. Comi duas e tava bem bom mesmo. Tá bem bom. Gelado é do caralho. Congelada é sério. Já tu viu congelada? É muito bom. Congelada é lendária. Lendária. Picolé? Não, ela fica igual ao sorvete. Fica igual ao sorvete. A idade parte no meio. Isso é absurdo. A gente tá levando em consideração também o quão bons são os sucos de determinadas frutas. O suco de uva, por exemplo. Ela dá o vinho, pô. É espetacular. Ela dá o vinho, meu chá. Amigo, segura pra 10. Tem que segurar isso aí. Tem que segurar isso aí. Caralho. Tem que segurar isso aí, meu amigo. Tem que segurar pra 10. Mas então, mas aí é que tá. Nós vamos segurar a uva verde ou a uva roxa? A uva de forma geral. Uva, uva. É porque elas estão separadas ali na lista. Ah, eu quero a verde. Ah, mas tem que tirar, gente. Tem que ser só uma. Não tem banana maçã, banana prata, banana terra. Fica só a instituição uva. É, pô. É. Eu tô com certeza. Eu tô com certeza. Então, eu vou fazer assim. O Mangatom, o Mangatom. Perfeito. Vamos tirar a verde. Fica a uva roxa que vai simbolizar a reaceta toda. Fechou. Tá? Fechou. Segura pra 10. Segura pra 10. Seguramos para 10. É gigantesca. Vamos lá. Me ajuda aqui, Wallace. Posso ir com uma que eu nunca tinha comido? Comia antes do programa começar? Ah, então. Tô surpreso. E não está na lista? Isso é muito curioso. Não, peraí. A produção comprou o negócio. Tá sobrando dinheiro. Végua de produção, arroz. O Tio Warner tá com o voo cheio. Não estava na lista. Os caras compraram blueberry. Cara, não tá na lista. Isso é muito foda. É caro isso aqui? É caro, né? O que se tem nome em inglês não é barato. Perfeito. Geralmente não é. Se fosse fruta azul seria mais barato. Vem a ser que fez uma cara feia. Não gostou? Não gostei. Não gostou? Não gostei. Eu tô achando muito, muito bom. Muito boa. Eu vou me arriscar. Nós acabamos de colocar ali do lado da uva roxa. Não vai arriscar? Não vou me arriscar. Um vazio só. O teu negócio é doce. Ela tem um pegadinho. Ela tem um pegadinho. O blueberry também aqui no Brasil. Uma assim, pega uma guirininha. O blueberry aqui. Vai, tu se encontra. Vai, tu se encontra. É um filho da mãe. Vamos aí, vamos aí. O blueberry aqui no Brasil conhecido como mirtilo. Momento importante. Mirtilo também, né? Filho da mãe. Não é a pior coisa que o Jocmino. Porra, tá vendo? Melhor que a uva. Mas aí sim. Vamos embora, caralho. Não, melhor que a uva não é. Não, não, não. Experimente. Abra-se para o novo. Abra-se para o novo. Só para constar. Eu achei aqui, é mirtilo aqui no Brasil. Verdade. E procurei aqui aleatoriamente no Google, na quitandatômio, que eu não faço ideia do que seja, 100 gramas de mirtilo custa 15 reais. 100 gramas. É, mas pô, ela é pequenininha. Isso aqui não tem... É, tudo bem. Quanto tem isso aqui? Isso aqui deve ter menos de uma grama ou uma grama no máximo. É uma bolsa de mesa. Pô, gostei, mano. No Mercado Livre, que também a gente pode fazer um programa especial para você, botar tudo aqui amarelo. Então, é 160 reais o quilo. Nosso diretor comercial está voando. É. Vitor Sérgio Rodrigues. Eu não gostei. Eu nunca tinha comido. Eu gostei bastante. Porque eu nunca tinha comido, porque é impensável eu comprar alguma coisa que custa 160 reais o quilo, uma fruta, 160 reais o quilo, eu não compro com todo carinho. E ela não é blue, né? É, exatamente. Mas eu não gostei. Eu sempre vou frisar que ela não é blue. Eu não gostei. Ela é meio roxão, meio escura. Porque tipo assim, ela é uma uva, para mim, ela é uma uva que deu bem errado. Não gostei. Ela é mais suculenta que a uva. Cara, eu acho que tem uns 20 aqui. São uns 20 que eu vou comer durante toda a minha vida. Acabei de comer tudo. Cara... Assim, eu não gostei e é mais azedinha no final. Não gostei. Não gostei. Definitivamente não gostei. Não existe nenhuma comida da natureza, né? Dada certeza. Não, é informação. Azul. No mundo. É verdade. Isso é verdade. Na natureza não produz comida azul. Não produz. Quer dizer, é... E você vai complementar com o porquê disso, não? No universo Star Wars tem o leite azul. Ah, é o leite de banta, é a bata? É, o leite de banta. Cara, é evolução. Acabou que é a evolução. Ah, entendi. E ela não sobrevive. Mas é isso. Ela devia chamar muita atenção, será? E aí... E aí, biólogos, vocês aí... É, bota aí nos comentários. Porque no último... Botânicos. Os comentários são sempre fantásticos no programa. Tem um comentário aí do Melhores Vidas, que o cara que fazia o baleião comentou. Ele comentou. Ele comentou. Ele foi o primeiro e comentou. Pô, foi que tá lá. E me deu razão. Deu razão? Falou, certeza está 100% certo no que ele falou. Só que eu ganho pelo menos dinheiro que vocês acharam, porra deus. Ah, tá. Geralmente é assim, né? O cara não tá com dinheiro e diz que não tem. Dito isso, analisamos uma que não está na lista. Eu não gostei. Vambora, próximo. Não, mas quando colocamos, nós incluímos. Nós incluímos ali. Cadê? Nós incluímos. Ah, tá na edição. A galera de casa está vendo. Porque ela é... Só os inteligentes podem ver. Eu não gostei. Só os inteligentes podem ver. Eu não gostei. Eu colocaria ela ali no... Só os escolhidos. Eu colocaria ela abaixo do mamão, porque ela é recém-chegada no mercado. Ah, obrigado. O fator preço vai ser levado em consideração. Beleza. Acessibilidade. Ser uma fruta menos acessível. Bota no dois ali, com um viés de queda. Bota no dois, beleza. Um viés de queda. Eu ainda acho que esse quatro para o mamão está grande, mas tudo bem. Está o quê? Está muito? Está muito. Mas tudo bem. Deixa. Vamos lá. Então o blueberry na dois. O que mais aqui? O que temos aí? Lara. A boa tangerina. Tangerina, tá bom. A boa tangerina. É tangerina, berra da morte ou mexerica? Mexerica. Isso aqui é mais... Não, não. Não, não. No Rio é tangerina. No Rio é tangerina. No Rio é tangerina. Ah, então eu aprendi mexerica. É mesmo? Não sabia que no... Mexerica. Nas outras cidades chamavam de mexerica. Eu achava que era no estado todo tangerina. Cara, isso aqui é muito bom. Essa aqui minha filha... Mas essa aqui não está muito boa. Se amarra. Se amarra. Mas eu não... Essa daqui é muito boa. E ainda tem uma evolução a laranja. Que é... Muita gente não come laranja pelo fato de descascar. De precisar descascar e dar trabalho. E é um trabalho. E a tangerina você abre com a mão. Então aí, para mim, ela já tem que ficar... Ela ganha pontos. Eu prefiro tangerina também do que uma laranja. Ela é muito boa. Muito gostosa. Quesito praticidade, joga a nota para cima. É, mas ainda assim, ela é prática, mas ela é menos prática do que as que não precisam nem descascar. Sim. O morango. Entendeu? Por isso que eu acho que o morango está baixo ali, gente. O morango é 8. Eu acho que o morango tem que subir mesmo, hein? A vixerica é 6 ou 7. Tá bom. Tá bom. Sobe o morango e bota a tangerina na 7. Podemos. E aí eu vou te falar, essa que eu comi agora me ajudou a diminuir a sua... Nossa, tá aí. Tá horrível. Nossa senhora. Não, tá boa. Tá não. Pode ser que tá com você aí. Que você não tá bom. Isso aqui é o quê, gente? Isso é caqui. E quando ele acaba, né? Acabou caqui. Cara, caqui... Pô, isso. Vou me sujar todo agora. Eu dou moral pra caqui, mas é muito peculiar, né? Muito peculiar. Tem gente que não passa pé, e não é tão comum também. As pessoas não são familiarizadas com caqui. Eu, por um acaso, cresci comigo. Aqui na TV tem todo dia. É, o caqui... Todo dia, tá aí. No café. No café. Todo dia. O caqui, ele é o tomate que deu errado, né? Não. Deu certo, acho. É o tomate que teve coragem de ser fruta. É. Não. O tomate, ele não gosta de se enquadrar com o fundo. Não, não, não. O caqui falou, chá comigo, caralho. Não orna comigo, não orna aqui comigo. Muito bom. Eu não sou muito chegado, não. Mas tá bom. Não emocionou. Bom, eu gosto de caqui. Comigo aqui há uns 10 anos. É. Então, pra mim tem uma pegada ali de ser muito parecido com o tomate, e aí eu acho que não... Mas eu acho que é mais pela estética dele. Eu acho que é pegada mais roça, cidade pequena do que... Não casa na coisa de fruta. Pra mim é nota 1. Não, não é 1, não. Pra mim é nota 1. Não, não é nota 1. Acho que é nota 2. Eu acho que ela... Porra, tô pegado. Caraca, eu lembro que é uma puta, de certeza vai meter na 100. Vai dar uma merda no casete. Uma significativa diferença. Não, eu acho que o caqui é mais estético com o parecido do tomate. O gosto é bem diferente. Não tinha nada a ver. Bem, nada a ver. Mas por dentro ele é muito parecido. A textura... Não, não é não. A textura é muito parecida. Pô, se tu pegar um caqui e cortar assim, ele nunca vai ficar igual um tomate que fica a rodelinha. Porque ele é bem mais mole, pô. É, mas... Eu gosto. É, foda, né? O programa de comida eu sou a pior pessoa pra votar, porque eu... Pô, de pedra até abacaxi, eu tô derrotando tudo. Imagina, Vivos, eu sou a brilhante avaliação sobre a pipoca. Imagina, você é o cara mais indicado. Eu tô comendo tudo. Quem tá sempre mastigando alguma coisa, tá sempre comendo, né, Jorge? Já diria o poeta. Quem come qualquer coisa, tá sempre mastigando. Tá sempre mastigando. Pra mim, seria uma nota 3. Pra mim, 1. Vai ficar no 2. Os inteligentes estão vendo também o caqui. Mais uma que não tava na lista ainda. Pô, parabéns. Não, realmente, estamos com o verbo de produção sobrado, hein? Cara, como alguém... Você conseguiu deixar o recado de foda-se completo. Parabéns. Total. Alas, próxima. Vamos de pera? Pode ser? Pera, uva, maçã, salada mista. Ah, boa pera, hein? Pô, show do morro. Eu acho que é a série B da maçã. Sem graça. Eu acho que ela é... Sem graça. Eu acho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Deus do céu, como isso é sem graça? Não é bem boa. Pera, uva, maçã, salada mista. Cara, dá uma brincadeiraça que você se utiliza dela na infância, né? Ah, perfeito. Ela te ajuda de uma maneira bem raroada. Todos, todos já. Ela é um pouquinho abaixo da beira. O seu cheiro é no quê? Ela é no rosto, né? Pera, acho que é rosto. É. Não, um pouquinho abaixo do quê? Da mexerica. Não lembro. Eu não acho... É, assim. É, pô. Tem gente... Cara, como é que o VSR recomendou o negócio aqui? Sério mesmo? Sério mesmo? Sério mesmo? Gente, eu fui almoçar com esse rapaz aqui na outra vez que vim pra São Paulo. Moleque, eu sou uma pessoa que... Homem rápido, né? Eu cheguei, ele não estava lá. Eu peguei o meu prato, coloquei, dei a primeira garrafada. Na primeira garrafada ele chegou no restaurante. Passou por todo o processo, self-service, botando, pá. Pesou. E eu... Pegou a bebida. E eu comendo rápido. Sentou na minha frente. Eu pisquei. Tinha acabado a comida do cara. Cara, eu nunca vi nada parecido. Eu fui olhar, eu fui olhar, tipo assim. Pensei, é a sua pera. Aí tá só o fim. O fim é a fim da pera. Eu nunca vi nada igual, mano. Só pra gostar, eu botei bem menos, né? Só pra gostar. Mas eu como bem rápido mesmo. Eu já vi o dragão de comando. Como é que? Eu já fiz a... Eu já usei a expressão no outro programa. Não sei se as pessoas já viram. É o Shrek que existe. É o Shrek que existe. A maçã, eu acho muito grande também. É muito gostosa, mas ela tem uma pegada que... Não, não. Nós estamos na pera, né? Eu sei, calma. Vamos construir. Ah, é porque alguém falou aqui de maçã. Eu acho que a pera é a série B da maçã. Então, é porque a maçã, ela tem isso. Eu acho ela muito boa. Grande fruta, mas ela tem uma pegada muito doce. Tanto é que quando você pega os sucos de caixinha hoje, por exemplo, suco de caixinha, você olha lá. Adoçado com maçã, para não botar açúcar. Suco de uva. Tem muito suco de uva que é feito com maçã, né? Mas não é só uva, não. Qualquer suco, ele bota lá. Para não usar o açúcar, para não usar o açúcar, e esses sucos são consumidos muito por crianças e tudo. Para não usar o açúcar, 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 eles usam o suco da maçã para... Até porque há uma pressão cada vez maior dos órgãos de regulação em cima da indústria alimentícia para reduzir o nível de açúcar. Produtos que afetam crianças. É, produtos que são muito consumidos. Então, eu acho que a pera, ela é uma pegada assim que você... Eu acho que a maçã vai ficar na frente da pera, mas a pera é uma alternativa para algo que não é tão doce. Uma pera portuguesa gelada... Porra, todo dia eu comprei... Eu comprei, estava vendo um jogo de futebol, peguei quatro e comecei, comendo um atrás da outra. Eu não sou um pera lover. Comeu quatro peras, vendo num tempo, em 45 minutos. Quem na história do Brasil comeu quatro peras em sequência? Sabe o que eu fiz isso? Para não comer uma pizza. Caralho! Que na época a gente estava de regime. Ah, era regime. Comi quatro peras. Que isso, cara. Eu não sou um pera lover como o Vitor Sérgio. Eu não sou um pera lover tal como o Vitor Sérgio, mas eu gosto bastante. Eu sou muito pera. Gente, a maçã vai ficar o quê? A maçã vai brigar para 10? Não. Vai. Para mim, não. Para mim, vai. Para mim, não. Ele é muito grande. Na história do mundo. A maçã... A história da humanidade passa na maçã. Não, tudo bem. Mas quando tu pega a porra da maçã farinhenta... É um estresse tudo dentro da tua vida. A uva quase não tem isso. Pega a uva merda. Uma coisa de cada vez. Mas você não pode pegar a maçã farinhenta para julgar a maçã. Uma coisa de cada vez. A capacidade de estar sempre boa. Primeiro a pera. Não, não. A pera para mim pode ser 6. 6. É mais mexerica. Pode ser 6. Ah, eu não... É, pô. Eu iria de nota 7. Não, não tem como não, gente. 6. Pode ser 6. Ok. Ele é menos tudo que a mexerica. É menos gostosa, é menos consumida. É menos tudo, pô. Tá. Bom, já reabastecemos aqui a nossa mesa, né? Rolou um pequeno corte. Então, vamos começar de novo. Vamos continuar com o que eles já estão experimentando aqui. Mas é uma injustiça. Que não tem condição, na minha humilde opinião, que é o açaí. Que isso, Jorge. Caralho, consumida. Gente, olha só. Nem de longe. Isso aqui é uma injustiça. Isso é criminoso, mano. Isso é criminoso. Pô, é muito bom, mano. Ó, isso aqui não pode ser... O açaí vai ficar com nota baixa. Ué? Vocês estão aqui... Ah, como é que pode? Isso aqui não é açaí, pô. Isso aqui é tipo... Ah, mas aí... Não é, pô. Mas é o que... É, mas é o único que você come em São Paulo, ué. Não, não, não. Mas a gente não vai... A gente tá julgando o morango com o morango. Dá um milkshake de morango. Ah, tá. Não, mas... Isso aqui é ilustrativo. Não, não, não. Mas a gente tem que botar a açaí. Mas como é que eu vou botar uma fruta que a gente não comeu? Bota baixa, eu acho. Não, eu acho que a gente tem que analisar esse açaí. Por exemplo, o açaí salgado, que se come no norte. Mas também a fruta. Tudo bem, mas como que a gente vai analisar a fruta se a gente não comeu a fruta, não pegou a fruta? Eu acho que nota baixa porque ela tá tão pouco presente na nossa vida que... Eu analisaria o que eu acho disso aqui e do açaí salgado. Mas isso é o que é melhor que o sorvete pra mim, pô. Eu não vou botar uma porra no 10, entendeu? Não tem como. Ah, certeza você traz um bom porra. Caralho, não vou. Porque assim, isso aqui tem xarope de guaraná. Tem açúcar. Tem os caralhos. E a reage, tá bem salgado. É bem açucarado. A gente não pode botar um milkshake de morango porque não tem morango que botou um milkshake. Mas a sua sugestão é o quê? Tirar? Não, eu colocaria a nota bem baixa. Pô, acho baixo é foda. Eu acho que a nota alta dela deve ser porque ela é matéria-prima de coisas muito boas. Mas ela, enquanto fruta, pô, eu nunca comi, por exemplo. É, nunca comi. É, eu acho que faz mais sentido tirar do que analisar e dar a nota baixa. Certei um ponto. Até porque o bagulho é muito foda, pô. É, então, mas ele tá julgando sorvete e açaí, né? É, exatamente. Mas ele é foda. Ele tá julgando uma pasta que não é a fruta em si, né? É, a fruta que se tira do pé e comecei, eu nunca vi. Ah, então eu tiraria. Vamos cair, eu tiraria. Vamos cair, eu tiraria. Show. Qual é a ordem aí, pro senhor, do que você pediu para eu seguir depois do açaí? Qual é a próxima? Aliás, foda. Maçã! Estão falado agora há pouco. Segura pro 10. Segura pro 10. Além da fruta ser extremamente popular, é, presente, café da manhã, é sobremesa, é, lanche, ela, ela, é, tá em todos os momentos do seu dia. Tem até no McDonald's. No McDonald's. Ela é matéria-prima, torta de maçã, açúcar de maçã, açúcar de maçã, como a gente falou. Ela está presente na humanidade, que ela virou a fruta do Adão e Eva, Isaac Newton, caiu a maçã na cabeça dele. Não, eu acho que a gente for... É a bom... Calma, calma aí. Se a gente for para esse componente histórico, não há discussão, não tem que segurar mais ninguém. É, não há discussão. Apesar de... Não, eu falo aqui, são vários âmbitos da maçã. Não, apesar de alguns teólogos, o gosto dela. Alguns teólogos defendem que a maçã nada mais é do que uma figura de linguagem. Mas pegou, pegou. Meu ponto é, se a gente for para uma questão histórica, o que representa a maçã, eu acho que não tem comparação com nenhuma outra. Por isso que eu estou falando, a gente tem que ficar preso à fruta, o gosto, a sensação de comê-la. Não, mas eu acho que... Tá, beleza. A parte histórica é beleza, só um componente. Mas eu acho que para... Coisas feitas a partir da fruta, eu acho que tem um ponto... O 10 aqui, a gente vai botar o quê? No que é mais saboroso, no que a gente entra e tenta mais saborosa. Eu acho que é a melhor fruta. Eu não acho que ela seja mais saborosa. Qual é a definição de melhor? Mas eu acho que a melhor fruta pode ser. É a melhor fruta, além de ser boa, ela faz um doce bom, ela faz, sabe, coisas boas a partir dela. A gente acabou de tirar o açaí sobre o pressuposto, que a gente não pega ele e come. Pra mim, esse deveria ser a análise do resto das frutas, pô. Não, não, mas é porque... Pegar ela e comer. Pronto, comer qual é o gosto disso aqui? Não, mas se a gente comer seu açaí, e além dessa nota do gosto de açaí, falasse, pô, além disso ele faz um sorvete e açaí é absurdo. Não, eu sei, mas é que eu acho que o principal, como fruta, é, acho que é isso aqui, ó. Pegou, pum, comeu. Qual é o gosto? Eu não comei, mas eu acho que... É, eu acho que a gente deveria analisar isso. No desempate vai ser essas coisas, pô. Esse o grupo por 10. Mas eu acho que os derivados da uva são melhores ainda, mas beleza. Excelente para a limpeza de cordas vocais, hein? Maçã? É verdade. E tu, o que você faz a relação a isso? E eu não como maçã. Lipo com água as minhas cordas vocais. É, segurou pro 10, então, junto com a uva até agora, né? Tá. Aqui temos uma frutaralhaça chamada banana. Segura pro 10, né? Segura pro 10. Aí o negócio é adulto. É, cara, é uma fruta pro Jorge de Guarama, fruta não, pô. É essa aqui. Gente, caralho. É a única fruta que eu como, porra, sei lá, quatro vezes por semana. Ela serve... É muito bom. Você pode fazer misto com ela, pode botar no meio da comida. Você pode comer ela no café da manhã, sobremesa também, tudo igual. Se você quiser fazer doce com ela, bota chocolate, leite condensado, você não esquece. Fácil pra caralho de comer. Bando split, toma. Fácil de comer, mano. Pegou, descascou, pegou. Descascou. Nos traz as piadas, que é sempre algo. Cara, é... Inclusive aqui na TV, as bananas que o vagabundo compra é sacanagem, irmão. Ela tá mandando uma mesa, pô. Não, e tem a banana, por exemplo, no esporte. É sério, pô. O Gavinho não passou ali, não? É muito comum, né? É muito comum no esporte, entre um tempo ou outro, por exemplo, no tênis, entre um set ou outro, o cara comer uma banana pra... É muita fruta. É muita fruta. Pô, pra mim é favoritaço. Tem que segurar pra 10. Muito bom, mano. É, a banana é muito grande. Nem toda. Se não ganhar o 10 vai ser sacanagem. Nem toda. Se não ganhar o 10... Eu tô nesse programa... Eu como banana praticamente todo dia, porque eu saio pra... Eu corro praticamente todos os dias. Saio pra dar uma corrida. E antes de correr, eu corro geralmente de manhã. Se eu comer pão, por exemplo, bolo, alguma coisa assim, ele parece como se o meu... O meu organismo não conseguia se digerir. E aí na hora que eu tô correndo, é como se eu estivesse quase regurgitando. E aí eu como banana. Banana, amasso, boto lá e... É a famosa gastura, né, velho? É, exatamente. Eu tô nesse programa... Apesar de eu ser barbaramente e seguidamente atacado por Jorge Igor no quesito comida... De jeito nenhum. Eu tô nesse programa pra defender os interesses do Jorge Igor. Se ele gosta pra caralho... Muito obrigado. Pô, é sinal de que é uma baita fruta, pô. É verdade. Se o cara que não sabe comer fruta, não conhece fruta, come banana, é significativo pra banana. É um ponto positivo para a banana. É. Gente, diz muito sobre a banana. Mas enfim, seguremos para 10, porque precisamos fazer um mistério, porque televisão é isso, pra reter a sua... Mas eu não sei se não vai ser 10 não, hein? Eu também não sei não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se não for, é crime. Não. Olha só, o abacate é o seguinte. Não está aqui para ser provado e degustado, porque tava verde o abacate. Quero falar, são muitas fotos sobre abacate? Mas ele não é verde. O abacate... O abacate tava verde, mas ele é verde. Ele não estava amador, ele não estava próprio para consumo. Ah, tudo bem. É isso. Qual é a informação? O abacate não era pra existir, porque era pra ser extinto há mais de 12 mil anos. Existia um tatu gigante, que era um... 12 mil anos? É, pô. É 12 mil anos? É. Entre 10 e 16. Olha o início da frase, existia um tatu gigante. Existia um tatu gigante. Porque você pega aí, as frutas, as sementes dela são pequenas, porque ela tem que passar pelo cu do animal pra polinizar e... Não existe animal que consiga digerir um abacate. Você fala, por que que não existe? Porque esse tatu gigante era o animal que comia abacate e ele era gigantesco mesmo. Ele conseguia fazer cocô com o... Ele tinha um canal... O ano dele passava o carozo do abacate, que era gigantesco. Uma tubulação mais... Só que esse animal foi extinto, porque o ser humano acabou com ele. Isso lá, 10, 2 mil anos atrás. E aí, só que o ser humano gostou tanto do abacate, que conseguiu... Falando, não, esse aqui, apesar do tatu ser foda, a gente vai começar a plantar. Por que que eu não consigo ouvir a história saindo da sua boca como essa? Cara, eu nunca contei uma mentira nesse programa. Por que que eu não consigo ouvir isso e ia falar, caralho, é verdade? Só porque eu tenho conhecimento muito baixo. Eu vou ter que dar uma olhada, pera aí. Não é impossível, cara. Você tá me dizendo... Então quer dizer se... O tatu tinha um tubos e conexões tigre. Ou seja, a galera que tem também tá tranquila pra comer um abacate. Se você tiver tubos e conexões mais propícios... Generosos. Generosos? Você tem que fazer pelo delgado. Ah, beleza. Aí vai rasgando ali no meio. Aí acabou mais no meio. Entendi. Primeira coisa que eu achei, a matéria da BBC. Os gliptodontes vagaram pela América do Sul por milhões de anos até a Era do Gelo. Eles tinham uma cauda espinhosa e muitos chegavam a ter o tamanho... Ele tá na Era do Gelo. Ele tá na Era do Gelo. O tamanho de um carro. Do Manny? Agora... A cauda dele era do tamanho de um carro? Não, não. Ele, né? Ele, ele, ele. E muitos chegavam a ter o tamanho de um carro. Agora, a equipe de cientistas analisou o DNA de um fóssil de 12 mil anos. E confirmou que o animal pertence à família dos tatus. Cara, na moral, sério mesmo. Sério mesmo, gente. Porra. Eu venho falando aqui só a verdade, só que vocês não conseguem aceitar... O nome disso é que eu consigo ser engraçado e inteligente. Claro, credibilidade total. E a matéria, a matéria de 2016 da BBC diz... Monstro pré-histórico do tamanho de carros é parente do tatu, dizem cientistas. E desaguamos no abacate. Cara, eu vou falar... De nada pela cultura, rapaziada. Podem falar com as suas famílias. Eu tenho certeza que falou. É verdade. Caralho. Assunto pro jantar de hoje. No jantar, quando estiverem reunidos ao redor da mina... Porra, meu Deus. Não tá essa, porra. Ou seja, a próxima vez que te chamarem de cuzão, você fala... Eu não sou um tatu gigante. Né? Dito isso, eu vou botar no abacate pra zero. Não. Que isso? Não, não, não. O abacate... O abacate puro é bom, mas a guacamole é lendária. Gorduroso. O bacacamole é lendária. Existe agora a avocado toast, que tá vindo com força nos Estados Unidos. Vocês lembram que no início do programa eu relatei a minha experiência com frutas através de vitaminas na infância. A vitamina de abacate é boa pra caralho. Boa pra caralho. Boa pra caralho. Fruta gordurosa. Muito. Ransosa. Cara, eu vou te falar, ele puro. Não, não é zero nunca. Tadinho e tal, já come muito bem. Na guacamole é lendária. Alguém come abacate puro. Que isso, velho? Não dá pra ser zero, não, velho. Nem fodendo, pô. Nem fodendo. Eu acho que tá um pouco abaixo do mamão. Já seguramos alguma pro zero? Zero não, né? Não. Tá. O zero, ele vem daqui, vem bem longe, né? Mas não tem como. Tá, a mais baixa até agora é o mamão. Vai ser o abacate. É acima ou abaixo do mamão? Não, não, é porque eu... Ah, não, tem o blueberry, né? E tem outro também, kaki. Kaki. Então, é abaixo ou acima deles? Eu acho que tá acima. Tá bom, três? Acho que é três. É a prova de que só os inteligentes podem ver nesse momento o blueberry e o kaki, porque eu não os vi. Então, dois. Três. Três. Três, três. Três. Três, 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 três. Pô, o bacamole é muito foda. É muito foda. Tem outra coisa na três que o Pseudo ter colocado ali embaixo? Não. Tem não? Ah, então tá. Só porque a gente tá gravando, a gente não tá vendo as coisas, eu não posso ter esquecido. Eu posso ter esquecido. Não, o blueberry e o kaki estão na dois. Estão na dois, estão na dois. É, pode... Tá suado. Cara, anota aí, Pseudo, senão a gente vai esquecer, mano. Anota aí. Coitado do editor. Coitado da edição. Qual é a ordem agora que você quer, Pseudo? Podemos ir do abacaxi. É só respeito. É a minha preferida. É a minha preferida. Abacaxi, eu respeito. Mas assim, a dinâmica do abacaxi é desesperadora. Dinâmica? Ah, descascar abacaxi. É, puta. Tanto é que virou um sinônimo... Um abacaxi. Virou sinônimo de problema. O abacaxi, ele é o José Mourinho das Frutas. É difícil você lidar com ele. Muito difícil. Mas se você virar amigo dele... Te traz resultado, é isso. Ele vai te entregar o lúdico, que ela é muito gostosa. Bonita. Ela é bonita. E ela vai te trazer resultados sobre o seu corpo, que eu acho que a menor não vale citar aqui, mas é importante comer o abacaxi. Coma o abacaxi. Mas não é pra você, né? É pra outra pessoa. É pro parceiro ou pra sua parceira. É o José Mourinho das Frutas. Pra quem não tá entendendo? Ele vai esclarecer. Ah, esse programa pode ser falado. Malu, peraí, Malu. Pula essa parte. Criançada. Malu, quando você estiver vendo... O papai tá falando, Malu. Pula essa parte. Eu vou cronometrar aqui. A gente faz assim quando puder voltar. Papai, tira os moleques aí. Bota o fone. Quanto tempo vai demorar essa explicação? Um minuto? Não, espera aqui, gente. Tira o áudio. Eu não vou explicar. Tira o áudio. Tira o áudio e a gente faz assim quando puder voltar. Bota o fone. Gente, existe uma... Não sei se é lenda, se é verdade. Não sei. Que o abacaxi... Comprovado por sexólogos. É? Ratificado por sexólogos. Que o abacaxi adoça o sêmen. O gosto do sêmen. E eu não sei se fica com gosto de abacaxi. Não sei como é que é o bagulho. Fica... É. Fica menos... Segundo o sexólogo, fica mais... Fica mais doce. Todo mundo pontuando segundo o sexólogo. É isso que eu tô achando engraçado. É isso que eu tô achando engraçado. Só um sêmen que faltou um nunca aproveito. Faltou um nunca aproveito. Tá maravilhoso. Mas enfim, conclua, conclua. Mas é isso, eu acho que... Muito obrigado, Jorge. Por ratificar isso. Tem que consumir em quantidade... Eu não sei como é que é o bagulho. Tem que consumir em quantidades assustadoras também. Não sei. Não, não é... Segundo os sexólogos, é... No dia... Consumir ao longo do dia em que for praticar o áudio. Mas eu vou te falar. Ela é boa demais, mano. Já pode fazer aqui? Pode. Pode voltar, Malu. Pode voltar a ver. O abacaxi gelado, foda. É absurdo. É foda. Mas então, algumas redes do supermercado estão fazendo... Comprando bem mais caro por um abacaxi. Perfeito. Que ele já vem cortado. Já vem, é. E eu pago tranquilamente. Claro, é o custo da mão de obra. Meu irmão, eu... É assim, entre comer, entre pagar mais caro por um abacaxi cortado e ter a trabalheira de descascar o abacaxi, eu acho que vale uma investidão. É igual o lugar que vende já o alho descascado já, porra. É... Ah, é mais caro. Tá bom. É igual na Sony, pô. Pô, você paga mais pro cara cortar, pro cara morrer. É, porque eu sei se você comprar um abacaxi, eu não vou descansar aquela porra. É do jogo. É do jogo. Cara, o abacaxi, ele é muito... Pra mim é 9. Pra mim é 9. Eu só não coloco ela no 10, na briga do 10, cada rejeição que algumas pessoas têm. Então, eu só acho... Tem alergia, tem alergia. Pô, tem um moleque que trabalha com a gente, o Murilo aqui. Ele é alérgico. Não, pera aí, mas aí não, pô. Não, não sei, você tá contando a história. Você tá contando a história. Porque aí, qualquer comida, você vai ter que baixar. Você tá contando a história. Não, eu só tô contando a história. Não, mas por exemplo, eu acho que é um frutos do mar. A gente não pode baixar nem aumentar a nota. Eu não vou baixar a nota. É o que ele falou. Tem gente que tem alergia. Eu só ia contar isso. Mas tudo bem, tem gente que tem alergia a qualquer coisa, porra. Tem gente que tem alergia. Não, mas o meu ponto é... Tem gente que tem alergia àquele negócio doce do abacaxi, mas... O abacaxi, ele é tipo o frutos do mar. Tem mais pessoas que têm alergia a esse tipo de comida. Ah, não sei. Certo? É, acho que é. Você atesiou aí, não, né? Agora foi o atesiou. Mas não apenas isso, o abacaxi é extremamente ácido, porra. Mesmo que não é alérgico, se você comer muito abacaxi, tua língua fica meio... E com afta. Pode dar afta pra caralho. Tem um ponto. Eu entrei nesse programa pensando exatamente assim. Cara, um abacaxi gelado, eu acho que se eu pudesse, só escolhe. Você vai lá assim, vai acabar todas as frutas do mundo. Escolhe uma pra continuar. Eu acho que talvez eu entrei nesse programa achando que eu não vou ler abacaxi. Eu acho que esse tem que ser o critério pro 10. Eu só... Então, mas eu sendo justo... Não, é a minha preferida também. Sendo justo e sendo coerente. Não, tem uma ali que é muito grande. Sendo justo e sendo coerente, eu não acho que tem que botar pro 10. Porque a gente falou aqui que a acessibilidade dele é um... Dá mais trabalho. É um critério ali pra baixar. Você pega... Você achou, vamos supor, a gente tá aqui numa ilha deserta sem nada. Tu achou um abacaxi? O que tu vai fazer com o abacaxi? Pra tu... Tá fudido. Se tu não tiver uma faca, tu tá fudido. Não, tudo bem. Eu acho que pode ser o critério de desempate. Mas eu não sei se é um critério pra tirar do 10, pô. Se é a fruta preferida... Não, eu acho que a uva... Se pra vocês é a fruta preferida, pô, vocês tem que segurar pro 10, pô. Não, mas é que eu acho que mesmo ela sendo preferida, ela também... Eu adoro. Mas mesmo assim, quando eu pego um abacaxi e falo assim... Caralho, vai ter que descascar essa porra. Mas tá bom, vai. É bom pra caralho, eu vou lá. Eu acho que ela tem uma questão, assim. E ainda tem a questão. Se você pega que, assim, por exemplo, não acontece muito com a maçã. Se você pega um abacaxi, que ele ainda tá um pouquinho longe de tá maduro, ou de tá 100% pra consumo, ele vai tá meio azedo, ele vai tá meio branco, e é foda. Nossa, o branco é horrível. Então, quando ele tá branco... É uma parede, pô. É, porra, é foda. É duro. É duro. É difícil. Então, assim, eu acho que por isso eu tiraria ele do... Tá bom, mas nove tá bom. Mas vai ficar no nove? É, caso bobe esponja, é bom o fator. Mas o abacaxi é maravilhoso. Então tá bom. Vamos de cereja. Não está aqui também disponível para degustação, porque estava péssima a cereja. Mas tá na lista. Quando foram compradas. Tá na lista agora. Tá, aí eu não estou certezinhando, é um fato. Aquela bolinha vermelha que aparece, que leva, quando você compra um bolo e vem lá duas bolinha, aquilo não é cereja. Pasmem, aquilo é pepino. Pepino. Aquilo é pepino. As pessoas pegam pepino. Que consegue ser mais bosta do que cereja, né? Com todo o respeito, mas... Então, eu vou te falar... É que nem tem uma questão. Não, o pepino é chuchu. Chuchu, 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 chuchu. Meu Deus do céu. Aquilo é chuchu. É verdade. Aquilo é chuchu. Eles pegam chuchu. Chuchu é top 3 de coisa ruim para comer. Nossa. Tanto é que para atacar um certo político, criaram a expressão picolé de chuchu. É, então, eu tenho uma questão. É que hoje, vice-presidente da república. O picles não é... O picles é pepino em conserva. O picles é um processo. É, exatamente. É um processo de se fazer picles. O picles é um pepino. Eu acho que eu nunca comi a cereja cereja. Ah, já é bom. Já comeu é boa? É boa. Eu acho que eu só comi essa aí, que é o chuchu. É bom, mas assim... Então você vai se abster? Ah, e eu nem gosto tanto dessa que é o chuchu, então para mim seria nota baixa. Eu acho que ela é cara. Ela é cara. Ela é cara. Ela é difícil o acesso e, assim, quem quer comer uma cereja, come uma uva, entendeu? Porque, porra, é uma barata. É uma cerejinha? Eu colocaria... Eu junto com a Blueberry ali, mano. Dois. Eu acho que é parecido com a Blueberry. Por exemplo, lá em casa, a patroa, a patroa, inclusive, quando vira o programa, vai querer me bater, porque ela adora cereja. É essa daí, né? O dois tem embaixo. O dois tem embaixo. O dois tem dois aí. Faça como eu, puxa o cabo da internet. Aí ela não vê. Ela não pode ver essa atrocidade que eu falo aqui. Mas eu não gosto muito, eu não gosto muito, não. Por exemplo, acho que ela perde na textura para uva, por exemplo. É, então. Ela é uma uva mais difícil, mais cara. Coco! Muito bom. Inclusive, eu estou comendo agora. Só tem um ponto. Ah, boa água de coco. É, boa água de coco. Ah. Bom, não é bom para caralho. Tem um ponto. O coco comer mesmo? Caralho, a textura dele, ele fica seco na boca. Eu rio. Ele fica seco. É. Sabe o que é bom também? O chocolate lá. Tem coco. Prestígio? Bom para caralho. Não, então. Mas aí, as variações, o coco sendo matéria-prima, é fenômeno. Fenômeno. Tudo de coco, porra. Doce de coco, absurdo. Verdade, verdade. Não, comer o coco. Leite de coco, que é um usado de pepeiro, né? É, mas assim, eu só gosto de coco. Bonzinho. Eu só gosto de coco quando eu faço assim, corre, irmão. Depois de beber água de coco, abre aí para a gente comer. E ele está bem diferente desse aqui, né? Porque ele está molhado para caralho. É, molhado. É, molhinho. É, quase um... Eu prefiro o mamão, tá? Eu prefiro o mamão do que o coco. Então. Eu também. Eu gosto muito, mas eu entendo... Eu tenho meio que abacate ali. Tem coisas de coco que são maneiras, mas o coco em si é bom em água. Eu gosto muito, inclusive eu compro para comer assim, inclusive é receitado por nutricionista. Quando você está emagrecendo, o cara fala assim, o coco você pode comer o quanto quiser. Porque por alguma coisa lá, ele dá uma sensação de saciedade e não engorda, né? Então, enfim. Mas eu concordo que não é todo mundo que gosta. Acho que é muito... É, porque a água de coco é um fenômeno. Ele vai demorando... É, ele vai demorando para comer. Eu gosto muito, mas... Eu acho que o três é bom. É muito na vossa que eu dou um abacate. Estou com certeza. Tá bom, feijão? Inclusive estou comendo. Goiaba? Goiaba. É o bicho da goiaba. Pode falar um negócio de você? Sou muito goiaba. Horrível. Eu já provi uma porrada de coisas de goiaba. Doce de goiaba. Goiabada. Goiabinha. Nunca comi goiaba. Vou comer pela primeira vez. O que é isso? Nunca comi. Juro por Deus. Isso é um momento histórico na TV brasileira. Juro por Deus. Nunca comi. Vamos lá. O nosso goiaba é muito bom. Vamos ver a reação de Wallace Borges, hein? O react da goiaba. É. É bom. É bom. É bom, pô. É bom, é bom. É bom. Cheio de caroço, hein? É, mas o caroço se engole. Você não tira, não? Porra, ficou preso no dente. O caroço se engole. Cara. Boa. Não achei nada demais. Acho que está junto com o mamão ali. Eu não gosto, não. Eu acho ruim. Eu acho que o caroço atrapalha. Porque às vezes você vai morder o caroço e fica preso no dente. Pô, ficou preso no meu dente, pô. Caralho. Eu não gosto, não. E a casca come ou só come a parte interna? Não gosto. Não gosto da textura. Tipo assim, morde aqui. Posso morder aqui. Eu comi o gulhaba que nem uma só. Ah, com a casca. Só. Eu não gosto, não. Porra, segunda vez que eu mordi o caroço. E ainda tem a questão. Não. Que é uma questão importante. Que é. Mas agora a bola é pica. Você pode dar uma dentada numa goiaba e achar o bicho da goiaba dentro dela. Então, isso é lamentável. E tem a coisa que piora ainda. Que é você dar uma dentada na goiaba e achar metade do bicho da goiaba. Mas é interessante. Achar um cadáver. Porque a outra metade você já engoliu. E isso acontece. Inclusive, o símbolo do cacete planeta, se eu não me engano, era um bichinho da goiaba saindo do planeta. E aquilo ali, eu acho que é nota baixa. Eu sou de cidade pequena, né? Eu iria de nota 1. Eu sou de cidade pequena. E sempre, porra, subir em árvore, pegar fruta. Tinha essa porra. Muito. Lá em Macaé. Enfim. E também tinha... Eu ia pro Imbé. Enfim. Foda-se. E aí eu pegava o bicho do goiaba no pé. Goiaba e jambo. E aí eu aprendi uma frase cérebre. Pra quando você é moleque, que você tinha meio nojinho das coisas. Bicho da goiaba é goiaba. Muito foda. Ponto final. Ah, mas tem minhoca. Irmão, bicho da goiaba é goiaba. Ele tava onde? Tava na goiaba. Nasceu na goiaba. Então ele é goiaba. Então come sem problema nenhum. Bicho da goiaba. Eu vou te falar. Goiaba é. Eu não me encantei pela goiaba, mas não achei ruim pra caralho. É bom, pô. Não achei ruim pra caralho. É maravilhoso. Você come e tem um bicho dentro. Eu sou mais abacate e coco. Fantástico. Sou mais abacate e coco. Por que vocês estão pensando pra zero? Só pra continuar. Não, goiaba é uma candidatíssima, né? Pra mim é uma coisa que dá zero. Porra, tem o risco de ter um bicho, cara. Você vai comer um negócio e tem um bicho dentro. Mas tudo tem risco de ter bicho. Um bicho quanto porra. Você sabia que isso aqui no morango, você vai se deixar curtindo, sai um bicho daqui. É. Lamentável. Bicho do morango é morango, gente. Goiaba é lamentável. Porra, pra mim é... Existe bicho de morango? Se você deixar o morango no álcool, sai bicho de dentro. Essas paradinhas aqui... Cara, gente, fruta vem na porra da terra. Óbvio que tem bicho, alface tem bicho, tudo em bicho. Ou seja... Porra, bicho é bicho. Bicho é a natureza, gente. Sobra uma nada pra mim aqui. Se é bom, tem bicho. Jordiago, tu não come fruta porque tem chance de ter bicho, mas tu come carne pra caralho, que é bicho. Ah, então. Mas é diferente. É um processo diferente. E carne crua, tu come japonês? Não comem japonês? Não comem japonês. Não comem. Não comem. Então tá bom. Tem bicho também. Há uma coerência. Ó, pra mim é nota 3. Pra mim é nota 3. Pra mim eu prefiro o abacate e coco, talvez subisse os dois e deixasse a goiaba na 3. Ah, então vocês estão querendo a goiaba na 3, vai ficar. Vocês são dois. Eu iria puxar o do mamão pro lado. Eu iria pro nata 1. Quer botar o mamão no 5, eu topo. Não, gente, diante da goiaba, o mamão, olha que eu sou um crítico do mamão, mas o mamão é muito maior do que o goiaba. O mamão é o Madrid. Então, bota o mamão no 5, o abacate e coco no 4 e o goiaba na 3. É, eu, cara, eu acho o abacate aí, enfim. Pô, eu gosto muito. O mamão, o mamão é pelo menos 3 notas a mais que o abacate. Não, pô, o abacate não é grande. Pô, o abacatezinho é bom, mano. É bom, pô, é grande. Duas eu acho que tá, paga bem. Abacate, café da manhã, fera. Porra. É, vamos são humanos, abacate. Mataram o tatu, porra. Precisava mexer no abacate. Pronto. Tá lindo. Tá bom. E tem aquela parada do tatu, né? Do tatu caminha dentro, né? É. Para. Perfeito. Jaca. Não temos uma jaca aqui. Graças ao bom Deus, né? Ainda bem. Caralho, ela... Moleque, a lombeira de jaca. Tu come parece que... Tipo, é uma feijoada, pô. Eu nunca comi jaca. A jaca é uma feijoada. Eu nunca comi jaca. O cheiro é nojento. Nojento. Ela é feia. O gosto é melhor. A minha avó adora jaca, cara. Mas ela... Ela tá servindo... Como... É, de fato, é matéria-prima, né? De fazer outras coisas. O vegano, o vegetariano e tal. E funciona bem. Verdade. Coxinha de jaca parece coxinha de frango. É bom. Eu vou embora. Não, mas é verdade. Caralho, gente. É o planeta. Não, funcionar bem é uma avaliação dos certezas, né? É bom. Não, é bom. Até na câmera do Paulo. É bom. Cara, se você comer uma coxinha de jaca... Coxinha de jaca? Mas tu não come o cara, pô. O gosto é de frango, pô. Não, tu não comer, beleza. Mas o bagulho... Pra quem não come... Eles conseguem fazer a jaca ter um gosto na coxinha que se assemelha ao do frango. É, eu não vou comer. Porra, isso é um... É bom pra cara. Peraí, então a jaca tem que ser 10. É, claro. Se a jaca tem gosto de frango, tem que segurar pra 10, porra. Porra, amigo. Não, a fruta não tem não, porra. A fruta não tem nenhum gosto. Não, não é um. Ela é super doce, né? Ela é uma matéria-prima pra você fazer esse processo que fica parecendo o frango de jaca. Não, o gosto da jaca, ele é bem diferente do cheiro, tá? O gosto é o gosto. Os dois, mano. É diferente, óbvio que é diferente. Mas, porra, dá pra quebrar um galho maneiro, porra. O cheiro é de você rejeitar a jaca, né? Você sente cheiro, porra, tipo assim, cara, eu vou comer chulé. E outro, tipo assim, vou pegar um peixe chulézinho. Difícil de abrir, porra. Difícil de transportar. Ela é enorme, porra. Cai em cima da... Porra, tem risco de morrer. Caiu que nem uma jaca. Caiu que nem uma jaca. Ela pode matar alguém, cara. Pô, é matar. Você caiu com a cabeça. E, normalmente, quando tem pé de jaca e cai uma, fica fedendo o ambiente inteiro. Não, é. Se o cara, se um desavisado estacionar o carro embaixo, caiu uma jaca, fodeu o caro, cara. Eu acho, assim, ela é muito... Eu não acho ela horrível, mas, pô, a gente tá falando de frutas. Pra mim, um. É, então, ela tá falando de frutas que são muito... Tipo assim, não tem rejeição algumas delas. A jaca tem muito. É, bota no ombro. É um, é um, é um. Se não vai segurar pro zero. Não, zero não, porque, gente... Tem um ali que dá muito fome. Tem um romã ali, gente. Porra. Tem um romã ali, pô. Desculpa, romã é... Não, pera aí. Romã é só pra... Como é que é o nome que falava? De... Gargarejo. Gargarejo, não. E tem simpatia. Simpatia romã é pra fazer simpatia, que a minha mãe fazia quando era mais novo, etc. Ouvia da Zora Ionara. Zora Ionara, da Rádio Globo. É, o zero é o romã, pô. É, óbvio, gente. Pra mim, o zero é o romã com uma tranquilidade incrível. Porra, é muito tranquilo. O zero é o romã, pô. Pode botar o romã no zero já, porque, realmente... Eu falei pro Pseudo antes, pra não começar. Porra, tira essa porra desse romã aí. Não, ele botou só pra ser o zero mesmo. Foi isso. Nem tem aqui. Não, mas aí facilita a gente. É. O kiwi, ele tá bonzinho. Bom o kiwi. Kiwi é bom. Cara, comi poucas vezes na vida. O kiwi, mas também ele sofre do... Vocês estão banalizando o termo bom hoje aqui também. Então, o kiwi, ele sofre do difícil de comer. Brincadeira. O kiwi sofre do difícil de comer e sofre aquilo que a gente falou do abacaxi aqui. Caralho, esse tá bom pra caralho. A gente sofre aquele do abacaxi, que é, se você pegar um kiwi azedo, é intragável. É ruim. É intragável. Agora, tu pega um bom... Jorge, eu vou falar, é pra você e pra todo mundo que não gosta de fruta. Vocês não sabem que vocês estão perdendo. Cara, esse tá muito espetacular. A fruta é muito bom, mano. Esse tá espetacular. Esse tá bom pra caralho, pô. É, mano, mas eu acho que... De novo, se vendessem ele já cortadinho... Malu, esse tá bom pra caralho. Eu acho que eu seria mais... Mas isso daí, pô. Não, então... Tu vai nessas lojas de... É, assim tá bom, pô. Muito bom. É, então, exatamente. Porque, assim, se eu comprar um kiwi fechado, né, eu não vou comer essa porra. Não vou descortar. Assim, como não é uma fruta meio... Ela é peluda, né? Ela é peluda, pô. É, quando descascar, né? É difícil até descascar sem perder muito. Eu não sei. Sem perder a fruta. Eu não sei. Como ela não é uma fruta muito comum aqui no Brasil, assim, kiwi... É caro, né? Caro, caro... É, mas, assim, não tão quanto... Não como pitaya e... Não como pitaya e como outro... Mas já foi. É. Então, é que o kiwi chegou ao Brasil, mais ou menos, no meio da década de 90. Antes era muito difícil ter. Eu lembro, não, né? Mas eu já vi um vídeo que é um cara falando assim, tipo, mostrando jornais antigos, tá ligado? Aí ele mostra que tem, tipo, na primeira página do Globo, fala assim... Chegou o kiwi. É. E aí foi um movimento, assim, né? Eu me lembro. Eu me lembro. É tipo, foi muito bom isso. Eu, enquanto criança, nunca tive kiwi no mercado. Cara, eu tô vendo aqui na internet, que com certeza é mais caro do que mercados, de maneira geral. No mercado deve ser bem mais barato do que tá aqui. Exceto se for o mercado municipal. É. São Paulo. É verdade. Não, eu tô falando mercado de bairro. Mercado de bairro, com certeza, é mais barato. Tá dentro de 30 conto o kiwi. O quilo do kiwi. É, é isso. É. Eu não sei contar o mercado. Mas, por exemplo, você quer ver? Isso aí eu sei porque é uma fruta que eu já elogiei aqui. A pera portuguesa, que é uma fruta que eu comi quatro, vendo um jogo de futebol, ela tá muito cara. A pera portuguesa hoje, o quilo da portuguesa hoje é 27, 28 reais. Então, não é que o kiwi tá muito caro, assim, tá? É porque hoje a fruta tá cara. É. Que nota para o kiwi? Pô, vou junto com a goiaba. Goiaba? Não, não, não. A kiwi é melhor, né? É, no mínimo, é igual a mamão ali. É mamão. É mamão. É alinhado com a mamão. Cara, eu acho que esse mamão dá para subir aí, hein? Dá, dá para subir. Bota o mamão no seis. Bota o mamão com a pera aí. Tá bom. Bota o mamão com a pera. Bota o mamão com a pera, tá alinhado. Tá bom. Eu acho que o mamão é mais consumido que a pera. Com certeza. Com certeza, pô. Então, é. Eu acho que do sete para cima é um outro esporte já. A gente está vendo ali que é um outro movimento. Cara, eu não sei se o mamão entra nessa discussão também não, de dia a dia, mano. É porque o mamão não é sobremesa, pô. O mamão é café da manhã só. Os caras debatendo. A mexerica é sobremesa. Então, mas é que o mamão, ele é base para muita coisa, né? Dentro dessa coisa. Pô, iogurte de mamão é bom pra caralho. É, suco, vitamina. A mexerica é muita coisa. Mas então, o mamão está claramente à frente da pera. Assim, eu sou... Está claramente à frente da pera. Mamão só cresce, hein? Mamão só cresce. Mamão é um espetáculo do crescimento. Eu não gosto. Dá o mamão, hein? Os caras querem dar o mamão pra... Cara, eu vejo a discussão sobre... Deixa vocês, deixa vocês. Os caras estão do meu lado discutindo sobre mamão e pera. Eu me sinto, sei lá, no programa de moda, por exemplo. Não entendi nada. Os caras falam, tá bom, é isso aí. Tipo, em programática, né? Terceira divisão do Campeonato Polonês. Porra, ótimo. Wojniek é... O que vocês falaram, eu não estou acreditando. De onde foi o... De onde o Borussia Dortmund fez o scout de Lewandowski. Terceira divisão do Campeonato Polonês. Gosta de laranja, Wallace Borges? Em pouca quantidade. Ok. Em pouca... Vamos avaliar a laranja. Uma de cada vez. Uma de cada... Você está ligado. Você sabe... Eu não sei se talvez eu possa gerar uma demissão agora. A sua própria? Não, a minha não. Ela sempre é dos outros, né? Terceiros, terceiros. Ok. Que o senhor Vitor Lopes, já numa transmissão... Aqui, proferiu a seguinte frase. Um abraço pro nosso Vitor Sérgio Rodrigues, que adora a laranja. Vou mandar um saco pra casa dele. Falou isso numa transmissão. E você não é comendo pera. Puta. Não é. Na quinta é o pera. É um completo idiota. Inconsequente. Um beijo para o Vitor Lopes. Cara, laranja. Laranja é o respeito. Mas é chatinho. A laranja é muito grande, gente. Chatinho de comer, verdade. Laranja é muito grande. Tem coisa muito mais chata de comer do que laranja. Não. Pra mim não. Ela é muito grande, cara. Laranja é muito grande, pô. Eu acho que o suco é maior do que a fruta. Então, Loutor, mas aí, porra, mas... O suco é maior do que a fruta. Mas nós levamos isso em consideração, né? Quando a gente falou da uva, a gente falou do suco e tal. Mas eu acho que a uva pura, ela se segura. A laranja pura, eu acho que é menos gente que come. O suco que você fala? Não, a laranja... Ah, pegaram a fruta que comer. É muito menos gente que... Tipo assim, sentou. Você acha que é muito menos? Peguei uma laranja pra comer do que uva? É? Pô, uva, acho que é muito mais, pô. Eu só vejo mais coroa fazendo isso, mano. Molecada, gente mais nova, eu não vejo. É que eu acho que mais... É uma geração, pô, eu não vejo ninguém fazer isso. Nunca eu vejo uma criança com a laranja. Uva pra caralho. Caralho? Vocês veem criança pra caralho comendo uva? Ah, então, eu acho que faz parte da alfabetização alimentar. É porque uva, você é tipo pipoca, assim, sabe? Você pega assim, ó... Aí, pra ser justo, a minha filha já levou uva pra escola. Nunca levou laranja. Aí fica suja, aí pinga, aí... Vamos pra experiência. Esse é o gosto, assim. Tem muita gente que, por exemplo, meu filho. Meu filho adora suco de laranja, mas se tem muitos gominhos, assim, ele não gosta. Provavelmente tá faltando os pais atuarem de maneira mais... É, né? Eu também não sou fã dos gominhos. Mas aí ele gosta ali dos gominhos. Eu gostava do gominho também, não? Era um bom sujeito lá na página. Você sabia? É, de fina. Você sabia que tem uma pessoa desta empresa que, voltando de uma viagem de Champions... Cuidado. Passou... Uma pessoa que... Depois eu vou contar o nome. Não vou contar publicamente. Que passou a viagem transatlântica, deitado, ou deitado não, com a cabeça, viajou a viagem toda com a cabeça recostada no ombro de gominho. A viagem inteira. Ele pegou no sono. E gominho não se incomodou com isso. E gominho também dormindo. Ah, também dormindo. Os dois dormindo. E o ombro do gominho. E o ombro do gominho. Não tem nada contra. Bom ser humano. E o ombro do ombro. E ele largou tudo pra cuidar da preta, Gil. E o gominho. Quatro jornalistas esportivos que estavam falando sobre frutas. Gominho, você é pica, Gominho. Um abraço. Um abraço. Deixa eu te perguntar, o público conhece? Não, o público não conhece. Ele já foi citado. Ele já foi citado pelo tamanho de maluquice que ele tem. O público deveria conhecer. Mas ele já foi citado, mas o público não conhece. A capacidade que ele tem pra falar besteira é, acho que ímpar. Notas para a laranja. Comi a laranja aqui, né? Botei na boca. Tem a porra de um fiapo da minha vida. É, é muito ruim. A minha vida acaba de acabar. Eu não consigo ver mais. Isso acontece até com carne, né? Peraí, vamos ao gosto. O que é mais gostoso? Banana ou laranja? Eu prefiro banana. Eu também. O que é mais gostoso? Maçã ou laranja? Eu prefiro laranja. Eu prefiro maçã. Eu também, mas é porque gosto é totalmente pessoal. Não, mas é isso. Mas é que a gente tá aqui com melhores no sentido de ser gostoso. Eu acho que ela tá alinhada. A gente tá valendo um monte de coisa. Preço, versatilidade, monte de coisa. Eu tô a largar com morango. Eu tô a largar com morango. Quer botar o morango do oito e a laranja no... O morango do nove e a laranja no oito? Eu fecho. Não, mas ela só não dá mais espaço. Já tem o nove segurando, é. Ou cai o abacaxi, que eu sou totalmente contra. Também. Ou a laranja vai pro oito. A laranja junto com morango. Morango junto com morango. A mexerica é mais da laranja. Certo. É, certo. Tá justo, então é isso. É isso. Laranja no oito. Pode ser. Laranja no oito. E ela vai cair desse oito e a mexerica vai... A tangerina vai cair do sete. Tá. Limão. Cara, é muito foda. Mas de comer... Vocês vão querer experimentar? Tá aqui o limão. Cara, eu já fiz isso. Tá disponível. Pô, assim, eu sou 100% a favor... Tequila já fiz. Ah, é verdade? Já fiz. Então, tequila... Sou 100% a favor de ver... Tem algumas cervejinhas de garrafa que você põe o limãozinho e... Crianças provando limão, já viu isso? Ai, caralho. Neném provando limão. É maravilhoso. É muito engraçado. Eu passo mal de rir. É muito bom. Eles fazem aquela careta e aí eles vão lá e pegam de novo. Eles vão lá e pegam de novo. Pô, não vai querer mais. Odio, não. Ele vai lá e... Ele gosta de sofrer. Ele gosta de sofrer. Não, o Arthur, meu filho, oito anos, ele pega o limão e... É, carolinho também. Carolinho também. Pois é, até tá doce. Porque o normal do limão... No sentido de você... Já que isso foi o... Tá ruim, não. A mola mestre desse programa foi... Você ir à árvore ou ao pé ou alguma coisa pegar e consumir. É, ninguém faz isso com o limão. Ninguém faz isso com o limão. Ninguém faz isso com o limão. Você vai... Ninguém é muita gente, mas é muito. Não, você compra o limão pra fazer suco ou pra temperar a comida. O limão é o tempero das frutas. Sorvete de limão é bom pra cara. Sorvete de limão é bom. Limonada é absurda. Absurda. É como se o limão... O molho de limão que eu faço com salmão é brincadeira também. É como se o limão fosse uma pimenta. Então, vamos lá. Só que dá as frutas. Pra fazer isso aqui que a gente fez, seria uma nota 1. Pra tudo derivado que ele tem, é briga do 10. Pô, larga no cincão ali só pela força que ele tem. Até porque o kiwi meio azedo... Até porque o kiwi mais pegado pro azedo, ele parece um limão. Pega o kiwi azedo, ele parece um limão. É, me incomoda um pouquinho o limão tá junto com o kiwi, mas tudo bem. A gente baixa o kiwi se precisar. Não, o kiwi é bom, cara. O limão é outra parada. É difícil consumir assim. Acho que eu sigo. Acho que sim. Então vamos lá. Manga. Manga é bom, hein? É a minha preferida. Manga é bom, eu como também. É a minha preferida. Faz tempo que eu não coloquei uma fruta aqui hoje. Como eu tenho consenso social. Cadê a manga, Tata? Pô, a manga é muito boa. Eu topo trocar a manga com maçã ou uva. Eu topo. A manga é doce, gente. Isso aqui é um doce. Essa aqui é uma sobremesa. Isso aqui é uma sobremesa. Você não pode não ficar na briga do 10. Não. Alguém quer uma dica? Porque manga é ruim de descascar, né? É ruim. Mas assim, se quiser uma dica. Isso aí eu já falei várias vezes no meu Instagram. Sempre quando eu posto, eu falo que o mundo fala Meu Deus, mudou minha relação com a manga, cara. Manga Palmer. Compra a manga Palmer, pra descascar uma merda. Pega uma faca, corta no meio toda ela. Na metadona. Metadona. E vai tirando. Corta assim, faz um corte, né? E faz assim, ó. Sai. Fica um potinho. Como um de colher. Sai o... A casca é louco? Não, não. Sai o... Coisa do meio. O caroço sai. Aí fica tipo uma cumbuca. Que é a manga. E aí depois da outra parte tu puxa o... Não, você borde aqui o caroço, gira também. Fica dois potinhos de manga. Absurdo. Caralho, é andada. Absurdo. E é muito mais fácil. A manga, paladar, espanca a maçã. É, pô. Espanca a maçã. Espanca a maçã. Top. Maçã no 9, foda-se. Maçã no 8. Não, não. Maçã no 8. É inacreditável. Caralho, que felicidade de acertar isso. Muito bom. E o Jorge, mais uma que o Jorge tá deitando aqui. Banana. Mas não tem nada igual. Banana melhor. Manga e abacaxi no patamar secundário. A manga é... São as minhas frutas. Só essas também. É uma sobremesa que nasce do pé. Maracujá. Maracujá. Tem que ficar com nota baixa. Comer assim. Porque tu comer isso aqui é... Alguém come isso aqui? Alguém come isso. Já nem minha avó comer isso aqui só. Caralho, é muito azedo. Gente, é muito azedo. Tchau lá, ele periga com limão de azedo. Então, mas eu acho que ele é muito igual ao limão. Só que um pouquinho menos versátil. É, não. O limão é bem mais. O maracujá tem sorvete. Você tem torta. Você tem... É, a música. É, a torta é boa. É, sorvete. E tem também o suco. Molho. Molho. Tem molho de maracujá. Tem 4. Eu acho que é 4. Caralho. Nunca comi o meu dedo. Mas isso aqui não dá pra comer. Caralho, moleque. Vocês estão comendo. Mas o suquinho de maracujá é... É, absurdo. Pra mim é o mal do suco. É o maior do suco. Pra você, qual é o maior do suco? Pra mim é suco de uva. Pra mim também. Não, o maracujá é um negócio que é descomunal. Mas só a limonada também. É, fudida. Cara, você não fez careta no limão e no maracujá. Fiz pra merda. Eu tenho uma informação que não é verificada. Certesiando. Vai bem, hein? Vai certesiar. Vocês percebem quando eu não sei, eu falo que eu não sei? Pelo menos você é alerta. Perfeito. Ok. O suco de maracujá... Acho que pode ser o contrário. Quando for verificada a informação, você nos avisa. Eu falei, eu falei. Não, não, não. É, então. Eu falei que é verdade. O resto a gente já sabe que... Perfeito. O que pode ser verdade. Pode vir a ser. Ou você pode tratar como semi-informação. Posso ser verdade. Você pode falar, vou trazer uma informação e vou trazer uma possível informação. Vou trazer uma informação. O maracujá... O suco de maracujá. Ele não acalma. É mentira. É uma mentira. É cientificamente comprovado que ele não acalma. Porque o que acalma, eu acho que é a folha do maracujá. E aí fez uma confusão, virou meio que uma lenda e todo mundo acredita. Não, e até as coisas que você... Tipo assim, por exemplo, volta e meia eu tomo melatonina pra dormir, que é um... Pô, quem não compra essa porra, moleque? Pô, é bizarro. É, enfim. Não vou fazer... Porque não é... Não é remédio. É substância. É substância. É substância. É um negocinho pra melhorar. Ele não te faz dormir. Ele melhora o teu sono. Eu já tomei uma época. Então, ele melhora o teu sono. E o que eu compro, todos eles têm gosto de maracujá. Por quê? Acalma. É, maracujina. É, maracujina. Tem o medicamento, maracujina. Tem o maracujina. Então, segundo... Que é vendido como calmante. A possível informação pode virar informação. É em apuração, compro. Eu tenho certeza. É em apuração. Fazendo uma rápida pesquisa, você encontra pareceres divergentes. Você encontra links dizendo que sim, o suco acalma. E encontra outros dizendo que não, que o suco não acalma. É tipo grama sintética e grama natural. É, exatamente. Tem gente que diz que uma lesiona mais. Tem gente que diz que a outra lesiona mais. Não há um consenso. É quase como assim. Depende de quem contratou o estudo. Se quem contratou o estudo é a... Viagem alta. É. Depende do relatório da arbitragem. Se você contratou, o relatório diz uma coisa. Atenção. Good game. Precisamos de um relatório sobre o maracujá. Urgente. Pode falar. Estou comendo o maracujá. Está bom. Está bom. O meu está azedo. O meu está azedo. Não, é porque a textura é gostosinha. O meu está muito azedo. Não, a textura é boa, mas está muito azedo. Já ficou na nota 4 mesmo, não é? 4. Pode ser. Tá bom. O suco é muito grande. Assim, tua cara não está muito boa, não. Eu fui legal. Mas tô. É por isso que eu estou falando. Peguei um lugar. O suco é muito grande. O mousse é muito grande. Cara, já comeu o mousse. Mas você sabe o bom também do suco? Que é o meu preferido do mundo. Mas o suco é bom com uma quantidade considerável de açúcar. Não, eu tomo puro e gosto. Pô, mas aí puro. Ele é azedo pra caralho. Ele é mais azedo. O maracujá com leite, muito bom. Que doideira, hein? Porra, muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito. Onde eu tomei a primeira vez, foi naquele negócio de fruta que tinha lá na esquina da antiga TV, lá em Botafogo. Porra, mas o maracujá com leite ali. Tu já comeu? O mousse de maracujá, metade, lá no Rio. Tem tempo que eu não vejo aqui em São Paulo. Que é metade maracujá embaixo, com chocolate amargo em cima. Que isso. Bom pra caralho, porra. Tu mistura, é muito bom. Muito bom. Terminação dos deuses. Temos aqui por perto? Então, aqui em São Paulo eu não vi ainda. Mas deve ter, obviamente tem. Espero achar. Está em São Paulo, obviamente tem. Um ponto que eu esqueci de falar da manga. A manga já foi uma das responsáveis indiretas. Por cima, informação, informação. Informação, agora informação. Perfeito, vamos lá então. Por dar um título mundial ao Brasil. Ah, tá. Porque, não é sério. Em 62, está na biografia do Garrincha isso. Não sei quem era o técnico, que era o Fiola, não sei. Ai Moré, é Moreira. Ai Moré, é Moreira. Ele deu manga para os jogadores na concentração. Porque existia uma lenda que manga com cachaça e manga com leite matava. Então, o Garrincha era obrigado a comer manga para não beber. E não bebia e jogava pra caralho e ele foi campeão. Caralho, que doideiro. E se você não entendeu porque a pronúncia do VSR foi muito veloz. Ai Moré, é Moreira. Por quê? E você está ligado? Você falou o obra... Eu preciso do porra, não entendi nada. E você está ligado que essa lenda do manga com leite vem da escravidão. Ah é? É, vem da escravidão. Eu não sabia disso. Informação ou não? Informação, informação. Vem da escravidão porque tinha o pé de manga em algumas fazendas e alguns escravizados roubavam leite da casa grande para tomar. E aí foi criada essa lenda para que os escravizados não pegassem mais. Para criar esse... Não roubassem mais o leite da casa grande. Esse temor nos escravizados. Caralho! Impressionante, né? Bizarro. E isso se perpetuou por muito tempo. Mas até quando eu era pequeno, pô. Exato. Eu ia dizer isso. Eu cresci ouvindo isso ainda. Aliás... 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 Aliás, urge nesse programa esse tipo de... Desmistificando... Coisas, crenças, crendices, essas coisas. Caralho! Essa daí... Aquela que o teu pai e tua mãe passou a vida falando... Não pode entrar na piscina depois de almoçar. Que é uma grande do abasófia. Nunca aconteceu nada. Acontece nada. Andar descalço, fica resfriado, mentira. O chinelo virado, só vai morrer. Ah, o outro. Que se você pega até a roupa... Sorvete é ruim para tomar resfriado, mentira. Se você pega... Não, tem uma que a minha sogra falava lá em casa. Eu quase, porra, ficava revoltado. É porque eu falei... Tá, eu não vou falar mais nada. Tem o bebê. Se você pega, lava a roupa do bebê. Se você torce, vai causar cólica no bebê. Isso aí não é acreditável. Porra, irmão! Cara, é loucura. Loucura? Caralho! Vamos andar pra trás da Zá. Andar pra trás da Zá. Sério, Sério, já anota esse aí de crendices, hein? É bom, esse é bom. É, tem gente que não come determinados alimentos porque o bicho anda... No Réveillon, por exemplo, que o bicho anda pra trás. Aí se comer bicho que anda pra trás... Ah, é, exatamente. Não, galinha, pô. Não pode comer porque cisca pra trás. E aí você vai ter um ano de revezes, né? Minha família era bem... Acreditava bem nessas coisas aí, cara. Eu já ouvi. Então, lógico, de forma geral... Mentira, rapazão. Cara, aí você vai arrumar... Aí você vai arrumar o problema, né? Ah, porque eu sou teimoso antes de Saturno. Vá pro caralho. Sabe com quem que tu vai arrumar o problema, né? Pô, vai se fuder, né? Tu é teimoso porque ele é teimoso, caralho. Pô, porque Vênus me deixou de pá virado. Vai se fuder, né? E o Mercúrio Retrógeno? Ah, cara, tu fiz 30 anos e Mercúrio andou pra trás. Tu vai arrumar um problema com o Tainá Espinosa, hein? A Tainá se descobriu o Jovem Mística depois dos 35 anos. Ótimo, agora o Tainá Espinosa. Estou fechado com o P de certeza. Próximo! Isso aí, terra plana, meu irmão. Puta! Não, outro dia ele falou pra mim e falou assim... Tu tá sendo muito afetado pelo Mercúrio Retrógeno. Falei, caralho, por quê, cara? Porra, porque eu olhei pra você e acho que foi... Melancina, beijo para o Tainá. Fodáscoa. Acho fraca. Ah, eu não acho não. É mais água do que fruta. O que é isso, mano? Porra. É boa. Mas isso não é verdade? Não, tem quase gosto. Qual é a composição? É melão aguado. Porra. Ela é uma fruta aguada. Ela é. Tudo bem. Ela tem quase um gosto. Não, ela é doce. Ela é um gosto. Você sabe o que ela parece? Porra, 95% de água na sua composição. E o planeta também. É água, porra. E você gosta do planeta. Sabe o que ela parece? Ela parece um copo que você esqueceu de lavar? E aí você... Aí tu pegou na pia. Aí tu botou água. Aí tu bebe água. Só que tá com gosto de uma gulha que você não lavou. Que porra é essa melancia? Isso é melancia. A melancia docinha é boa pra caralho. É a fruta de copo sujo. A melancia doce gelada é a... Minha única crítica à melancia é o caroço. Porque o gosto dela é muito bom. Esse é um bom ponto. É muito bom. Esse é um bom ponto. Bom pra caralho. Mas o processo é... É porque ela é pesada. Tem que cortar. É pra cortar ela é um... Armazenar é uma merda. Armazenar é ruim e tudo. Mas assim, ela gelada. Você manda uma melancia de noite ali com gelada é um troço de maluco. Ah, uma gulha gelada cumpre eu. Só que... Só que... Só que diante do que tá aí, ela vai ter que ficar no sete. Não tem outro pra caralho. Sete é muito? Não, não, não. Não, não. Sete pra melancia é um escândalo. Nossa, não tem gosto de nada aqui. Não tem gosto de nada. Posso trazer uma informação aqui. A gente vai arrumar uma merda. Essa é a informação. Essa é a informação. Ela é a nada campista. Na... Nas frutinhas que a empresa dá aqui todos os dias, a melancia é a primeira que acaba. Primeira a acabar. Todos os dias. Mas quando tá concorrendo com quem? Com qualquer uma. Melanga? Qualquer uma. Quando ela concorre com a manga, quando ela concorre com a abacaxi. Primeiro a acabar. A pessoa tá muito errada. Agora só fazer um... Posso fazer um disclaimer? Eu não sei se é melhor acabar esse programa rápido porque tem um alarme soando aqui. Cara, tá ouvindo também. Se essa porra for um alarme de incêndio, é o último programa que vocês vão ver, tá? É, porque nós estamos no oitavo andar e ainda tem uns cinco andares de garagem. De garagem. Então nós estamos no décimo terceiro. Minha última refeição, ser fruta, é pra morrer. Caralho, tá olhando um alarme. Não sei se tá vazando. Não tá legal mesmo não, hein? Vamos ver se dá pra ouvir. Não está vazando. É, mas precisa ver se não teste ou seja. Melão. Opa, vai embora. Tem que fazer nunca melancia. Prefiro melancia. Não, melão. A série é baixa. É, a série é baixa. São duas frutas muito parecidas. É que a melancia é mais doce. Mas eu acho que o melão está pra melancia, assim como a tangerina está pra laranja. É uma série é baixa. Eu topo, inclusive, botar na cinco. Cinco, é isso aí. Eu sugiro isso. Cinco, cinco resolve. Cinco por melão. Ah, seis, gente. O melão é um copo sujo que nem melancia, só que pior. Com menos gosto. Tem menos gosto. Eu acho que seria um crime a gente botar o limão atrás do melão. Porque, pô, o limão entrega muita coisa foda. Muita coisa foda. A gente não come um limão de natura. Era um cinco, gente. Tá bom, fechado. Eu iria a nota seis. Seis, cinco por melão. Ó, pêssego está na lista, mas não tem aqui disponível pra avaliação, porque estava muito ruim também. Pêssego é bom, mas eu acho que o pêssego em caldas, que é um doce de pêssego... Ah, é um fenômeno. Nunca comeu o pêssego puro. Fenômeno, fenômeno. O pêssego puro, ele tem a textura parecida com a do mamão, mas é mais saboroso. Mais saboroso. Mais saboroso. É. Acho que ele teria que ficar à frente do mamão. Não, não é à frente do mamão, não tem como. Não? Joga no seis aí, então. Não, acho que é menos, gente. Menos? Ah, a gente está avaliando o pêssego em caldas. A gente não está avaliando o pêssego. Quem come pêssego? Muita gente come. Quer descer um pouco para o três? Não, não. O abacate para o três? O abacate é o feio. Eu quero descer o abacate. Se tiver que descer o abacate, então eu vou descer o abacate. Abacate para o três. E aí joga o pêssego ali. Tá bom. Pode ser? Tá bom. Fechou. Não sei se tem outra coisa no três aí, Pseudo. Não faço ideia. Não, tem não. Não tem não. Tem não? E antes do dez, vamos fechar com a pitaia. Isso aqui... Isso aqui... Eu não sei se pilantragem fosse gente, fosse fruta, seria a pitaia. Ela é linda. Maluco, é uma fruta bonita pra caralho. Exatamente. Linda. O gosto dela é absolutamente comum. Comum? Não é uma gojnada, hein? Não existe. Não é uma gojnada. Assim como os seres humanos, né? Já diria o diafales para o professor... Polo, como o professor Madruga. Assim como os seres humanos, existem belos seres humanos, homens, mulheres, e que... Sem essência. São só belos, não tem mais nada além da beleza. É, achei fraco. Não tem gojnada. Mas eu acho que ela passou por um processo que nem o Kiwi passou com o VS, que... Ela chegou. Chegou. Acho que ela chegou. Tem um hype, mas não tem gosto. E coisas de pitaia ficaram famosas. Ela é diferentona. Quer jogar na 1? Caralho, eu vou te falar. Ou a beleza faz ela ganhar um pouquinho de ponto. O que que é na 2? Blueberry? Cereja aí? É, a 2 já tá cheia. Não, mas é quem que tá. É Blueberry. Caqui. Caqui. É 1, gente. É 1, é 1. É 1. Ó largar. É 1. Joga, joga. Cara, não tem gojnada. Tem gojnada. Não tem gojnada. É o chuchu das frutas. Beleza não põe mesa, já dizia sua avó. Esse é o ditado para pitaia. Quem é o menos 10 entre banana, manga e uva? Eu, assim, com dor no coração, eu acho que é manga. Eu acho que é manga. Cara, muito complicado, gente. Muito complicado mesmo. Tranquilamente é manga, gente. Tranquilamente. Acho que é manga... Cara, pelo tamanho da instituição, infelizmente, eu acho que é manga. É manga. Pelo tamanho da banana? Pelo tamanho da banana. Certo? Tem banana. Tem banana. Porque é um argumento, hein? Tem bananas que são bem pequenas e cumprem muito bem o seu papel. As três aí. Isso é o que disseram para você. É aquela placa de quando o time é rebaixado. Eu escolhi acreditar. É acreditar. Olha só, a banana, a manga e a uva são sobremesas. São. As três são. Só que vai ter que ser um desempate. A manga é difícil de descascar. A manga fica presa no dente. O fiapo de manga, né? A manga, a gente gosta da manga cortada já. Mas eu vou te falar... Até chegar no cortado, ela vai perder ponto. A manga é o 10 de alguém? Não. Não. É o teu 10? É o que eu mais gosto, mas não é o Fato do Norte. Não, mas você pode... Cada um pode escolher o seu 10. Esse é o meu mais saboroso. É que o meu 10 seria abacaxi. O do CT seria a manga. E o teu, o VSR? O teu 10. No geral, o meu 10 seria o abacaxi. Então, deu abacaxi, já era. Ué, vamos ter que jogar o abacaxi pro 10. Gente, não pode ser. É aquilo que eu falei. Os dois chegaram aqui e disseram que a minha fruta preferida é o abacaxi. Então, vocês tinham que botar no 10. Eu falei lá na hora do abacaxi. Então, mas é que eu acho que durante o programa inteiro a gente conjecturou o mundo também. Tipo, limão. A gente conjecturou uma porrada de coisa. A gente contextualizou. Então tá. Dos três que sobraram, manga, balanha e uva, quem é o teu 10? O meu é o uva. O teu? Banana. E? E você vai dizer que é a manga. Não, não, não. Eu vou desempatar. Eu vou desempatar. O Absurdo vai jogar. Eu vou desempatar isso aí. Não, você vai desempatar. Não, eu vou desempatar. E eu vou ter um tanto lugar de fala sobre fruta. A manga não é o meu 10. Apesar de comer essas três, né? Eu comi as três. Como as três são sobremesas e vai ter que ficar no desempate, a uva faz o vinho. Não tem como. É muito gigantesco. Parabéns para a uva. Chupa que é de uva. Vamos falar. O Jorge Igor comeu quatro frutas nesse programa. São as que estão do nove para cima. Olha aí. Exatamente. Isso que é o poder das entrelinhas. Porque ninguém foi percebendo e ele foi jogando ali. O paraíso é retratado nos quadros da Grécia Antiga e tal, da mitologia grega. É sempre o cara recebendo uvas na boca. Merecidíssimo. Exatamente. Parabéns a uva aí. É o mundo do paraíso. Merecido, merecido. Melhores frutas. Tchau. Semana que vem tem mais. Programaço. Programaço, mano. É, amarrou mesmo. É.